É, tem que pintar o trem, mano, se liga Mas, ver se vale a pena terminar de upar, é, o bom seria isso, que a gente uparei um pouquinho de level, né Daí será melhor, pra ver o que nos aguarda no final Aqui eu vou pela direita, aqui ó, a gente vem pra cá, aqui é um lugar que tem que ir, vai descer pra cá Ali é o lugar, ó, é uma pirâmide mesmo, como tava escrito, com algo no topo É como se fosse aquela, aquele negócio de turístico que tem no México, sabe qual que é? Eu esqueci o nome do lugar, mas que é como se fosse uma escadaria em forma de pirâmide, basicamente Aqui é uma tartoras level 1, o Chalice não é nada, é uma grande aranha, mano É tipo a Quilega do S1, só que é um trem Pô, essa ideia de que você fica, tipo, no trem, tá ligado, controlando as coisas, é muito legal, né Tipo, o mapa inteiro é assim, de onde, assim, um trem dos trem gigantesco, uma linha de trem Chegamos Nosso destino Tony Tirol Você deve ser arquivista de quem Eugênio falou Estamos felizes que você veio nos ajudar a sair dessa situação com o Chalice e aquele louco do Varren Sabe, aquele seu trem velho precisará de algumas melhorias importantes se quiser acabar com o Chalice Algumas pedaços de metal no meu celeiro, que você pode usar para melhorá-lo Aqui está a chave do celeiro, é bem no caminho, mas vou marcá-lo no mapa mesmo assim Obrigado Feito Eu acho que eu vou para, inclusive, talvez a velo... Cara, se bem que dano seria bom, mas a velocidade do trem, pelo menos... Ai, eu sabia que eu tinha ouvido alguma coisa, velho Ai, meu Deus Quanto mais velocidade, mais massa, e quanto mais massa, mais força, mano, é a regra, né, é a fórmula Tá, acabamos de descobrir... Então, acabamos de descobrir que se você tiver a pé... É, dois a dois, dois a dois Se você tiver a pé, já não tem nem o que fazer Tem que estar no trem mesmo Eu ouvi o som, mas eu não... Eu... Eu... Eu não sabia Fico com medo É a primeira vez que a gente encontra, na verdade, o Chalice a pé Basicamente Embora o Jenny tenha prometido enviar ajuda assim que chegar ao continente Acabei de perceber que ele nunca me ensinou se voltaria Suponho que ele seja o tipo de pessoa que ignora os detalhes de um plano Todos na ilha estão tentando encontrar uma saída dessa bagunça E só posso esperar que o amigo arquivista dele possa dar algum jeito Não ligo para as coisas estranhas que possa ter feito antes nem para as quais práticas usa Desde que Charles acabe morto A maioria das pessoas por aqui quer o mesmo Mas há aqueles loucos que querem deixá-lo em paz Aquele maldito Warren enlouqueceu É verdade Pera aí, falta uma sucata aqui ainda, não? São nove de oito Cheio Eu tenho que voltar para ele, penso, acho que não, né? Não preciso voltar para ele Nesse caso Deixa eu ver Não, né? É, ele só falou da sucata Então vamos seguir em frente, mano Dezoito Uma vida aqui Dano Bora Eita Aqui a gente já entrega o diário, ó Daria para vir para cá direto, ó Para chegar no lugar que tem que colocar os ovos É Inclusive é que eu, tipo Agora, quando a gente encontrou a pé O Charles, eu vi ele de muito longe, tá ligado? Deixa eu ouvir de um som Aí depois ele Eu olhei para o lugar Por onde eu ouvi, né? De repente, de muito longe ele apareceu, tá ligado? Ele realmente pode aparecer, tipo De muito longe Cheguei E você? A moça do Pickles? Preciso do meu Pickles? Com o meu último pote de Pickles Que tinha em casa E só resta um pote de Pickles na ilha Meu pote secreto de Pickles Meu pote secreto de Pickles Trancado dentro da minha caverna de Pickles Eu teria pegado a horas Mas perdi a chave do Pickles Alguém na ilha pode ter umas conversas Mas você precisa de Gazuas E se você trouxer meu pote especial de Pickles Vou te dar toda a sua carta que eu tenho de recompensa Oxi Isso é uma referência a alguma coisa, não é? Pickles é amor Pickles é vida Eu amo Pickles Eles me fazem sentir felicidade Pickles, Pickles e Pickles Pickles Oxi Foge de anime Bora Você viu o Felipe Santos? É alguma coisa? Shrek is love Então, esse do Pickles é uma referência a alguma coisa Eu não sei do que Mas eu lembro de algo assim Que apostar quanto vai ter uma sucata em volta da casa Watch this Sabia Onde que é pra ir? Nossa, a gente vai ter que ir a pé Nossa, eu vou pegar Vamos pegar o Pickles Se o Charles aparecer aqui, o que eu faço? Eu ia ir dentro da casa? Nós estamos dando de queda, velho Tá, algum me disse que os máscaras vão estar aqui, velho É uma... É, com certeza vão estar aqui Tinta roxa Agora vai, mano Agora o trem da Twitch, moleque Depois de trem palmeirense Vamos para o... Agora o trem flamenguista E agora vamos para o trem da Twitch Pickles, 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 Pickles Pickles Ah, ela falou da Gazua, né? Tinha que pegar a Gazua antes de vir pra cá Ainda bem que a gente não tinha vindo, então Porque a gente não tinha A gente só pegou depois Meu Deus Pegamos depois Que? Que? Caraca, é o pote de Pickles, mano Pode parar a moça do Pickles Se liga Oxi O pote de Pickles é a moça de Pickles Ela precisa desesperadamente dele Leve-o para ela imediatamente Estou falando sério Não hesite Entregue-o agora E aconteça o que acontecer Não faça contato pessoal com o Pickles Isso é uma referência, cara Eu não sei do que Mas eu acho que eu já Eu lembro disso Não tinha o personagem Que ele se transformava no Pickles? Que desenho que era esse? Simpsons? Rick and Morty? Eu não sei Tinha um desenho que virava Pickles, mano Rick and Morty, não é? Então Eu nunca vi Mas tipo Eu já vi esse episódio Tipo Os trechos Por causa do meme do Pickles Ah, cara Eu tô morto Não tem como sobreviver a isso É impossível Velho Espistamos Pior que ele não anda no trilho, né? No caso do Charles Ele anda em qualquer lugar O nosso trem não Ele só anda pelo trilho Então, Pickles Trouxe o Pickles Meu Pickles Muito obrigado Por trazer o meu Pickles Você é um herói Do Pickles Aqui está um pouco Um pouco de sucato Como recompensa Pela sua valente missão Com o Pickles Obrigado Que coisa, né? De volta ao trem Vamos pintar ele agora Com a cor da Twitch, hein? Twitch.tv 321 Agora Olha, velho Roxo Twitch, né, mano? Tá 44 Tô rico Dano Dano Tô pobre Já sei tudo Ahn, tá Só tem um caminho aqui Que é pra cima, né? A gente pode vir E pegar ali o negócio Bora Cadê o marinheiro? O marinheiro falou Que ele queria fugir Tava só esperando o navio Pra poder fugir desse lugar Dessa ilha do Charles Trouxe seu... Então Obrigado por trazer O meu diário Eu espero Pelo seu próprio bem Que você não tenha Olhado dentro dele Mas Aqui estão os sucatos Que eu prometi Pior que eu tentei olhar Mas o jogo não deixou Mas eu queria ver O que tinha dentro dele Pera, dá pra interagir aqui? Tipo, se eu clicar Não, né? É, então não tem como Boteu explosivos? Botei Então A próxima missão É colocar os três ovos Na pirâmide lá Mas tem essas missões Secundárias ainda no mapa 35? Dano máximo Easy game Bora Pô, bem que o trem Podia virar um 360, né, velho? Porque aí Porque se o Charlie Estiver na frente Não tem o que fazer Tipo, se o Charlie Estiver na minha frente Ele tá vindo, cara Ele com certeza Tá vindo Marquei o mapa Atropelo Huh Watch this Para de bater No meu trem Errei? Mentira Não consegue, né? Caraca, que da hora Ele dá a volta, velho Mano Mano, eu tô errando tudo Que é aquilo? É a pirâmide Lá na frente Que bizarro Ei, Macau Seja bem-vindo Boa noite, hein Estamos jogando aqui O tio de o Charles Joguinho aí que o Pessoal escolheu Para jogar Na meta É Bom, aqui, ó É o lugar Da missão secundária Vamos ver Chegando aqui Oh, uma estação, mano Isso aqui é qual, então? Estação Osasco Nice Engata ré Então Ah, se bem que era porque Estava lento no início do jogo Eu não consegui fugir do Do coisa Talvez agora eu consiga fugir dele De ré, né? Não, acho que não tem como O Charles é muito rápido Acho que o melhor que eu posso fazer É avançar Para ele, tipo Clipar o trem Sei lá Estação Carandiru É verdade, também tem Tem um parque ali Que foi construído Em cima do 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 antigo presídio É Antes do desmoronamento Emporrei um vagão Sobre essa lente Para o desfladeiro Usando meu lindo E antigo trem da mineração Achei que um vagão Seria um bom lugar Para esconder meus pertences Mais importantes Especialmente Em um trilho rural Inacabado Fui pegar algo Fora do vagão Do desfladeiro Cerca de uma semana atrás Mas alguns dos homens De Varim Construíram um tipo De acampamento Ou base lá Não sei como pegar Minha caixa em segurança E não sei como tempo Vou durar sem ela Caixa de segurança Eita ferro Teodor Boas vindas A Arrheniarun Arquivista do museu Desculpe Não sou melhor Com apresentações Mas acho que não estamos Aqui para socializar Acontece que tem Uma pequena oportunidade De negócios Se você estiver interessado Uma caixinha muito especial Minha está em um vagão Do desfladeiro Aqui perto Mas os capangas montaram Putz capanga não mano Montaram um acampamento Para proteger a área Então tome cuidado Encontre a caixa azul E traga para mim Vou te dar um pouco De sucata Como pagamento Putz pior que mano Os mascarados São mais difíceis Do que o trem Sem zoeira Eles são muito fortes Os mascarados Que tem o rifle Nossa Tem que ir a pé mesmo Vamos ter que ir a pé Ah tem tinta aqui Vamos pegar Aproveitar então Acho que eu não vi Ah nossa Verdade Boa Vamos optar Ah mas eu gostei Do tweet mano Hoje tweet Vamos ver Esse que é branco Eu acho Pode ser também Gosto de ir lá Não Uma vez Eu tive que ir ali Perto do Carandiru Do parque Bem do lado do parque Você tem a estação De correio Do Carandiru Aí eu tinha uma entrega Parada lá E era urgente Eu tive que ir lá Buscar mano Basicamente Tá bem pertinho Do parque Fiquei tipo Umas duas horas Lá dentro Pra ser atendido Olha lá Droga Esse aqui é perigoso mano Porque tem os Os meus caras Os inimigos Mais fortes do jogo Você está no lugar Impossível cara Peguei já Abraço Que sorte Nice Ah eu estou levando Ah mano Eu vou morrer Esses caras saem de muito longe Eu não vou não Já fui Já consegui Eu acho Boa Tem um buraco Aqui velho Que isso Para uma mulher Para uma mulher Que eu conheci no BGS Comprei a estação Carandiru De um monte de gente Suspeita O morador de voo Que chegou em mim Começou a falar de política No nada Eita mano Ah mas estação É sempre assim mano Porque Tem de tudo Em estação Basicamente Chegamos Exatamente a caixa Que eu precisava Agora pega a sucata E mede o pé Pode deixar Mais um ativamento Será que iremos Platinar 2 2 Charles Mano Carra Mano Estou muito rico Velho Eu estou simplesmente rico Mano Seria que eu upo Mas Chegamos Uma upa armadura Pela utilidade Bora Agora vamos para onde Ele vai dar a volta Obrigatoriamente Eu vou Se eu zerar Eu consigo continuar jogando Para falar com os outros NPCs Ou não Tipo Acaba o jogo Não Ah então melhor fazer antes Melhor fazer antes Se não Porque ali é o lugar A gente já pegou 3 ovos Então Acabou Acabou Beleza Então Porque Senão a gente Não vai conseguir fazer As coisas Mas é pouca coisa Aprendimento Tem só umas missões Você vai fazendo o caminho E já Elvis Velho aqui Próxima estação Santana Desça pelo lado esquerdo Do trem De ré mais fácil É mesmo né Se eu fosse de ré ali Ia ser mais rápido mesmo É verdade Tá 2x2 eu acho 3x2 pra mim 3x2 pra mim Com o Charles Pô tem uma hora Que eu tava andando no nada E aí o Charles pulou Tipo na minha cara Tipo no No meio do nada Eu não consegui fazer nada Simplesmente morri Tipo no meio do nada Tipo no meio do nada Não é possível isso, velho. Que funcione. Deu bom, deu bom, deu bom. Que que é isso aqui? Onde estou? Por favor, aqui não tem os mascarados, mano. São fortes demais. Uh-oh. Ah, não. Nossa, é um bruxo? Lisbeth Markwater. Olá, meu bem. Estou fazendo um caldo com os ingredientes do meu pântano, mas não tenho nenhum pedaço de carne. Estou fazendo um caldo com os ingredientes do meu pântano, mas não tenho nenhum pedaço de carne. Sinto o cheiro de carcaça na ilha do pântano, se você for até lá e pegá-lo para mim, eu paro com o sucata. Só que você precisa ter cuidado com o Barry, o monstro do pântano. Fique de olho e não se mova se ele se aproximar de você. Fique de olho e não se mova. Contanto que fique parado, ele é gentil que nem um gatinho. Fique parado, basicamente. Fique parado. Se você ver o Barry, fique parado. Esse é o dedicado ao sabroso e delicioso. Água do pântano, sal, trevo, terra, sal, carne, qualquer tipo, inclusive humana. E sal. Onde estou? Onde estou? Eu não sei para onde eu vou. Tá, é no centro do negócio. Caraca, tem como nadar. Imagina se o tempo... Por essa eu não esperava, velho. Esse é o Barry? Ele me falou, veja o monstro. Eu percebo que era no... Ah, esse bem que é um pântano isso aqui. Tá, ele falou para não se mexer, caso você veja o Barry. Não se mexa. 3, 2, 1, bora. Ah, pô, assim fica difícil, mano. Mexa um centímetro e ele me vê. Eu vou safe, porque se eu morrer aqui, eu vou perder muito tempo, né? Tipo, eu sei que não, tipo, não é esse pijão, mas enfim. Vou até voltar tudo de novo. Consegui. O que que ela queria? Carne? Nossa. Consegui. Temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui. Putz, tem que ir voltando a pé, velho. Põe, é sacanagem, hein? Aí é sacanagem. É porque eu tô na água, porque eu tenho que pegar uma comida, pra dar de carne. E tem um Barry aqui, ó. Que eu trouxe uma maligna. Então, a bruxa. Eu encontrei uma bruxa, ela falou que queria carne. Mas pra pegar carne, tinha que ir pro pântano. Só que ela falou que se eu encontrasse o Barry, era pra não mexer. Parece Bird Box. Olha ela aí, ó. Você encontrou uma iguaria. Aqui está a sucata que eu ofereci. Tenha uma noite segura. Coisa pequena. Coisa pequena. Olha o meu tamanho com a senhora, velho. Coisa pequena. Ela me chamou. Beleza, então. Por favor, não apareça. Não apareça. Obrigado. Ei. Acelera. Tá, a gente vai pra onde agora? Aqui, já fiz essa quest. Já fizemos várias aqui, ó. Tem só essa. Tem uma arma que fica aqui, eu acho, se eu não me engano. Aqui, na verdade. E essa aqui. E essa aqui também, na verdade. Falta pouquinho. Quanto que eu peguei isso, cara? Armadura no máximo, guys. Armadura no máximo. Imost impenetrable. Foi o ativamento que eu consegui, né? Na Steam. Agora, almost. É Imost. O trem agora tá com chifre? Ah! Nossa! Ah! Cada piqueira que eu faço na armadura, ele ganha alguma coisa, né? Olha o coisa aqui, ó. Os pinhos. Tchutchu, ó. Dá até pra fazer uma música aí. Quer ver, ó? Peraí que lá que tá marcado isso aqui. Pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Olha! Caraca! Olha esse trem, moleque. Olha! Vai tirando. Pum! Cadê? Aparece aí. Você acha que pode me derrotar? Eu tenho o máximo de dano de upgrade. Basicamente. Tenta mudar de arma quando ele chegar perto. Ver se faz alguma coisa. Mano, olha. Essa arma é muito ruim, cara. Ah! O fogo afasta a aranha. Falou que você não chega perto, ó. Mesmo dando menos dano, ó. Eu acho que é isso. Nossa. Você achou uma mira no chão? Como assim? Ah! Caraca. Nem tinha percebido isso. Chegamos então, hein. A partir daqui. Iremos no canto do mapa. O lugar. Onde está o NPC mais distante. Na torre do farol, velho. Olha lá. Torre do farol, assim. Sempre desse. Exatamente do jeito. Tipo, branco e vermelho. Me lembra aquele episódio do Pokémon. Que quando aparece o Dragonite pela primeira vez. Já viram? Pois é. Nós não nos conhecemos. Mas ouvi muito sobre... Claire. Ouvi muito sobre você vindo para nos ajudar. Nossa, atacou o roxo. Eu tenho um favor para pedir. Os disjuntores na lateral do farol precisam ser substituídos. Fui atacado por Charles recentemente, então não posso fazer isso sozinho. Os disjuntores estão no galpão aqui perto. Se você for pegá-los e consertar o farol, posso tentar sinalizar para os navios que passam para vindo nos ajudar. Quando terminar, tenho um pouco de sucata para te dar. Demorou. Demorou, mano. Onde que é? Aqui do lado. Mas... Ela quer pegar... Nossa. Ah, é isso aqui, né? Negócio para fazer o farol voltar a funcionar. Olha que cena bonita, mano. Na real. Aqui, peguei os quatro. O amigo nosso montou um PC recentemente e ele gostou por aí, inclusive. Uma... Acho que é uma RX 1580, eu acho. Para saber o pacote de vídeo. Bora. E venha, Nish. Bem-vindo, mano. Esse aqui é o jogo da meta, hein? Que vocês votaram. Estamos jogando o Tio de Charles. Acho que a gente está quase finalizando, inclusive. Estou só finalizando umas missões antes de ir para o final do jogo. Que é do... Para colocar os três ovos lá. Peguei tudo, senhora. Tudo que você queria está aqui. Pei, 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 pei. Ah, tem uma ordem. Ah, tem que ter a ordem. Se liga, hein? Eu cliquei no primeiro, não é. Segundo? Terceiro? Está ligado. E o Esker, bem-vindo também, mano. Boa noite. Mário do armário. Seja bem-vindo, hein, mano. Estamos no Tio de Charles hoje. Concentrar o farol definitivamente aumentará a nossa chance de sermos vistos. Aqui está a sucata que prometi. Obrigado. Bom, sendo assim... Estamos preparados, então. Aliás, tem mais alguma quest? Deixa eu ver. Tem uma só, né? E pegar a arma daqui e acaba, basicamente. Pior que eu esqueci... Onde foi... Onde que tem que... Caraca, isso aqui é meio assustador, velho. Sem zoeira. Esse farol gigante. Eu tinha ido aqui? Ah, aqui é o lugar que tinha que pegar o negócio. Bora. Esse jogo é pesado? Não muito. Mas eu tive uns drop de frames em algumas partes. Mas é porque eu coloquei, eu acho, que a distância é em alto, né? Então, talvez isso esteja atrapalhando um pouco, mas não é pesado, não. 62, mano. Estamos quase no controle no máximo. Bora. Se você tiver um 5 PC top, é o PC, com certeza. Mas se você pensa só em jogar mesmo, daí talvez não faça tanta diferença não, mas eu prefiro o PC. Você pode jogar, mas você pode fazer outras coisas também. Diga, você é aquele monstro! Sasha não é o nome do filho da Xuxa? Então você é o caçador de monstros. Conta pra mim, você tem experiência com fantasmas? Todas as noites alguém ou alguma coisa tem pregado exatamente 16 desenhos em postos no campo de pedras. Eu sempre os pego para queimar, mas quando fui procurá-los ontem à noite, comecei a ouvir barulhos e ver coisas estranhas. Só encontrei a metade ontem por causa da comoção. Você pode encontrar os últimos 8 e trazê-los pra mim? Caraca, referência a Slender, mano! No Slender você não tem que pegar 8... É uma chama? 8 papéis? Referência a Slender, véi. Nossa, é isso então, ó. Temos que achar então os 8 papéis aí. Achei um já, Easy... Game. Um pouco de sangue aqui, né? Se alguém ver um papel, me avisa. Tinha um fantasma! Papel, papel, papel. 2. Era uma aranha aquilo? 3. O que é isso? Mais um ali. Maranhão. Vamos subir. Essa área é perigosíssima. Nice. Easy game. Esse barulho faz parecer que o Charles vai vir a qualquer momento. Ou não. Tipo do coração batendo, você disse? O que tem aqui dentro? Tinta rosa, velho! Então esse será a tinta que zeraremos? Tinta rosa? Varim nos fez observar o campo de pedras por quase uma semana, mas não vimos nada particularmente interessante. Vemos Sasha andando pela área de vez em quando e Charles aparece ocasionalmente, mas Varim não está interessado por essas coisas. Ele não nos diz o que estamos procurando, só diz que temos que documentar tudo e avisá-lo se vimos algo interessante. Túnelos do grupo de vizier. Grupo 1, 0 horas, grupo 2, 8 e grupo 3, 18. Bora. Ah, dá pra usar? Ah, cara, será que não dá pra usar? Porra. Porque aí eu podia ver onde é que estão as coisas, né? Bora lá pegar o resto do... Quantos eu peguei? Quatro, eu acho. O que vocês estão falando, velho? É que nem aquele... O Chaves lendo errado as cartas, tá ligado? Achei. Outra aranha? Eu peguei. Mano, o que ele é? É fantasma aí. Posso mostrar a frente. Não consegue passar a parede. Ah, não soube. Faltam quatro. Três. Faltam três. Apenas três. Meu Deus do céu, estou morto. Acho que ele vai sumir depois de um tempo, né? Tchau. Três. Três. Ah, ali. Mais um, mais um. São as aparições. Esse lugar é muito, muito grande, mano. É tudo isso? Mas eu nunca vou conseguir encontrar o papel, velho. Mentira, acabei de achar. Ah, passou. Penúltima folha. Papel não era novo. Não, esse aqui é dessa missão. É do tipo Slender, ó. Vários olhos. Eu tenho que coletar oito páginas para fazer a missão da cozinha. Falta uma. Nossa, esse lugar é muito grande, mano. Achei. Nossa, estava do outro canto, velho. A última página. Três, dois, um. Deu certo. Nice. Vou voltar com a Sasha lá, filha da Xuxa. Acho que pra quem não gosta muito desse negócio de, tipo, ter alguém me perseguindo, essa parte que ele deve ser meio zoado. Provavelmente. Aí, Sasha, peguei todos os papéis. Obrigado por me trazer essas folhas. Toma um pouco de sucata pra te ajudar. Obrigado. Cadê meu trem? Eu vou pintar o trem, inclusive, de rosa, que foi o último balde que a gente pegou. Brincar de trenzinho, mano. Nossa, me lembrou de uma brincadeira da época da escola. Caraca, falta tinta ainda? Três que eu não peguei? Aí, ó. Nossa, é muito rosa, velho. Olha. Tá, próximo. Bora. Aqui, ó. Esse aqui é o último. Se eu descer aqui, ó. Pelo menos pior que eu tenho que pegar aquele negócio também. O que tá acontecendo? Não, eu vou morrer. Deixa eu viver. Velho, deixa eu viver. Usei o pós-op igreja, ela me deu coisa aqui, ó. Caraca, mano. Speed Demon. 100% upgrades, cara. E sempre falaram desse jogo. Desde quando eu comecei a fazer as metas. Esse jogo chamado Collash, aí. Sempre. Tamo chegando, ó. Tem que ir pra esquerda. Aí a gente pegar essa e já era. Fizemos tudo. São os inimigos do... Da máscara lá. Como a gente não tem arma, não tem nada, é meio complicado isso aqui. Bom, chegamos aqui na próxima estação. Atenção pelo lado direito do trem. Tá, aqui é onde eu tenho que pegar o negócio. Deve estar ou dentro da caixa, ou lá em cima, ou... Aqui. Ó. Caraca, não é aqui, velho. Pô, mas não tinha item dentro da casa? Mas não dá pra abrir? Aqui dá. Que isso? A máscara! Que bizarro. Ó lá. Parece um rosto de formiga. Mais máscaras. Tem a... Ó, não dá pra pegar a arma dele? Ah, mano. Formiga na greia. Aqui são as máscaras, ó. Esses caras que são os mascarados. Aqui é o primeiro NPC que falou pra gente tomar cuidado, ó. Nossa, tem outro cara ali, velho. Pera aí. Mentira, velho. Quero vir me pegar aqui em cima. Ah! Não! Ah! Achei uma chave! Que? Mano. Esse cara não faz barulho, né, velho? Cara, não faz barulho, velho. Eu também tô me com um susto, mano. Chave do templo, mano? Se eu já tinha. Acampamento da quadrilha. Ah! A chave do acampamento. Da quadrilha. Peraí que eu vou lá em cima de novo porque eu quero ler o que tava no papel. É, deve ser pra aquela casa que eu falei que tinha aí, tem dentro e não dava pra abrir. Estamos chegando na última missão. Estejam preparados. Ah, menino e viu de novo, né, velho? Nossa, tem três, cara. Estamos acabando há mais de um mês e estou começando a me perguntar o que estamos fazendo aqui. Eles têm ruínas de pés antigas em cima do solo. Daqui a pouco eu volto e olho o resto. Obrigado por me atirar. Deu um boost de velocidade. Muito obrigado. Peguei. 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 Agora pode vir Bom dia, boa noite, mano Seja bem-vindo aí Qual foi o cara? Tomou um ataque aí Consegui todos, eu acho Tá O cara terminou de ler o texto Atenção em 3, 2, 1 Eles têm ruínas de pedras antigas Acima do solo e ruínas sendo descobertas Embaixo do chão Um tipo de templo em uma grande caverna foi descoberto E uma das outras minas Estamos mesmo cavando em busca de véios de ouro? Ah, não precisa voltar não Dano 3 Ou esse aqui é quanto? Dano 4, dano 5 Só que tem um, nossa, alcance absurdo, deixa eu ver Ah, legalzinho o Bob Tem um baita escudão, né Mas, será que vale a pena? Ele é infinito Ó Mas não acaba Ah, peraí Falta uma só, né Aqui, ó É a última missão Bora lá O problema é que na história Fala que esses ovos são pra sumonar Pra sumonar não, né Pra Coisar o O que é o Charles, no caso Eles estavam usando pro mal Tá, aqui vai ter o último NPC do jogo Basicamente E aí Rony Ei, você não era o cara novo que veio aqui pra trabalhar pra gente? Deve ser Eu preciso de algo que está no topo dessas torres E não se preocupe, não vou fazer vocês trabalhar de graça He 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 Eu sou um cara legal e vou te pagar Veja, o Sr. Warren nunca contou a ninguém no continente sobre a operação de migração dele aqui Ele nunca nem relatou o desmoronamento Ele não nos paga desde então Nossos alunos realmente são deploráveis Trabalhei muito pelo pagamento que devo receber Para completar Nenhum de nós mineradores recebeu cópias da papelada Mas isso não afeta meus supergenados Tanto quanto alguém com o meu status Assim que eu fujo desta ilha Vou processar o Warren até ele perder as calças E vou precisar desses arquivos para provar a violação do nosso contrato Ele mantém todos os arquivos no topo dessas torres Eu poderia explicar como eu sei disso Mas duvido que faça sentido pra você O problema é que ele ergueu essas torres anos antes de começarmos a mineração E agora elas estão caindo em pedaços Eu até podia escalar, mas já que está aqui Vou procurar Esses arquivos por aí Como recompensa, pode ficar com uma das minhas sucatas inúteis Aposto que você vai adorar Tá bom O problema é que A gente já fez o upgrade máximo, né? O jogo é bem, assim, amigável com isso Porque a gente já fez todos os upgrades do trem Bom que serve como vida, né? Se eu precisar arrelar Oxi, eu pensei que era uma escada Hum Joguei muito mapa de parkour no CS O CS 1.6 Tinta Não vamos zerar com a tinta rosa, pessoal Desculpa Vamos ver com essa aqui, ó Próxima Ah, nossa, é verdade Aí Mais sucata Estabelecer as bases dessa operação foi consideravelmente mais complicado do que eu esperava Não só pelo custo, mas pela logística de construção e entrega de insumos aos locais da mina principal Precisaremos encontrar ouro rápido se quisermos evitar a valência Bora Na quarta usamos rosa É o que? É o que? E olha lá Chegamos no topo Aqui encontraremos o velho de ouro Ah, os arquivos, né? É verdade Perfeito Qual é a chance de eu pular daqui de cima e morrer, tá ligado? Ah, não, vou escorrer aí Tudo bem, safe Você pareceu um macaco escalando aquelas torres Ainda bem que encontrei esses arquivos Aqui está a sucata pela qual você está implorando Não gaste tudo de uma vez só Tá bom Sendo assim Estamos prontos Do quê? Oxi Estamos prontos, pessoal Chegamos Charles chegou a sua vez, exato Recoletamos três ovos Ajudamos todos os NPCs Aprintamos o nosso trem E upamos ele até o máximo Vamos ver a cor agora que vai ser Qual a cor que eu peguei? Ah, é um verde estranho, né? Era amarelo? Acho que é esse Caraca, de Shrek Não é possível Shrek, bora Vamos zerar com o trem do Shrek Bom Você fica por aqui, meu amigo Ali está o lugar O momento que todos esperavam Michael Azals Que é verdade Nossa Tem até um olho só, né? Michael Azals Que é do Monstros S.A., né, velho? Muito bom Então vamos terminar aí com a cor do Mike Ah, droga Posso ter deixado coisa pra trás Tem alguém subindo aqui Mano, isso aqui é a construção mexicana Que vem dos quatro lados, não é? Mano, tem muita coisa aqui, velho Ai, que susto Ah, eu vou morrer, velho Ei, você não deveria estar aqui Peraí que eu vou ter que despistar eles por um segundo Eu espero que você esteja rápido Não deixe eles sair Chegamos Não, não tem arma Só no trem Aí eu teria que lurar pro trem Pra poder fazer alguma coisa Aí pegamos os três ovos Que são os ovos que Que geram essas criaturas Tipo o Chuchu Charles Que o Vahen Ele estava tentando fazer Pra dominar o mundo Porém conseguimos as três Vamos colocar aqui Que o NPC diz que ia acontecer alguma coisa Se colocássemos as três Segunda E terceira Os três ovos A faixa do santuário Você não sabe o que está fazendo Solte o ovo lentamente E deite no chão Você vai machucar muita gente Se seguir o que você está planejando Ele era o Vahen, inclusive Não, não Você é louco Você é duro Você é duro Nós todos Tomei 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 Acabou. 26. Sumiu. Ele tem muita vida, cara. Fogo. Você pode tacar no chão, né? Queima aí, queima aí. Queira a porta. 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 Boa. Opa, valeu aí, chuteiro. Só um segundo. Estamos acho que finalizando aqui, por quase. Pouca vida. Aeroporto. Valeu que troca. Explosão. Pelo pra metade. Vila. Trem. Preparados? Vamos. Vamos. A ponte. Caraca. A gente puxou ele até a ponte onde colocou as TNT, velho. Chuteiro, valeu aí pela rage, mano. Eu agradeço aí, de verdade. Estou todos bem-vindos aí. Como é que foi lá, live, inclusive. Segundo eu, chuteiro. By the way. Caraca. Chuteu Charles. Um jogo de game. As... Alguma coisa. Conseguimos. The End. Nossa, como é que ela morreu, mano? Pô, maneiro, hein? Pô, foi bom a gente ter feito os upgrades, então. Basicamente. Mas já, pois é, não é tão, tão longo assim o jogo, não. A gente fez todas as quests, inclusive. Temos todas as quests, fiz um upgrade máximo no trem, pegamos todas as armas. É, acho que faltou tinta pra pintar o trem, na verdade. Two Star Games, olha aí. Maneiro o jogo, maneiro, maneiro. Nice, que bom que deu pra finalizar uma live. Olha aí. Tem final alternativa a esse jogo? Sim, sobrou muita sucata, muita mesmo. Pera, dentro dos cênios da mineração. Ainda sobrou mais um ovo. E o ovo se chocou. E o jogo continua, então, né? Basicamente. Afinal, terá mais um deles livre. Em aura, eu meio vindo, mano. Nossa, que isso? Isso é tudo ovo? Não adianta derrotar um, então, pelo visto. Aê, conseguimos, mano. Terminamos com a cor do Mike Azalsky e do Shrek, ó. Basicamente. Basicamente.